Brawl Stars, desenvolvido pela Supercell e lançado globalmente no dia 18 de dezembro de 2018, mas que um pouco antes havia sido lançado para alguns países, em 15 de junho de 2017. E isso já ocorreu faz mais de 5 anos. Tô ficando velho, mano. Então, é claro que esse jogo que a gente tanto ama já passou por diversas coisas. Já teve diversos easter eggs, mistérios, e toda essa história forma o Brawlzinho que a gente conhece hoje em dia. E com isso, nesse vídeo, nós iremos explorar o iceberg de um dos games mobile mais jogados. O iceberg do Brawl Stars. Um iceberg funciona com camadas, separando os elementos. E conforme a cada nova camada, os itens são menos conhecidos, ou um tanto quanto estranhos. E agora que você já sabe como um iceberg funciona, a gente pode começar a se molhar. Camada Externa, Superfície WKBRL A WKBRL foi descoberta na descrição dos Brawl Talks, e era basicamente uma live rodando infinitamente. E nessa live, coisas estranhas aconteciam, e até mesmo havia sons ou barulhos de coisas que iriam vir pro jogo. Como o fogo da Amber, que dia antes apareceu lá na WKBRL. E no Brawl Talk foi confirmado que sim, era um Brawler que mexia com fogo. Após um tempo, a live foi fechada e voltou totalmente reformulada. Porém novamente, com sons estranhos. Umas músicas sem sentido e spoilers de coisas que viriam pra o jogo. Exatamente como anteriormente. Além do banner do canal, que caso você baixasse-o e modificasse-o, você veria algumas coisas estranhas. Atualmente, a WKBRL não está funcionando, e apenas está nas nossas memórias como um dos elementos que marcaram a história do Brawl Stars. E aprofundou ainda mais a sua loja. Hates em Remodels Um remodel, ou em português, um remodelo, é quando um personagem tem o seu visual atualizado para os dias atuais. Conforme o tempo passa, alguns personagens ficam estranhos porque o jogo evolui, mas suas skins não. Então, eles são reformulados. Porém, alguns desses remodelos não são muito bem aceitos pelo público. E isso pode gerar algum tipo de hate. O último a qual eu consigo me lembrar foi o da Jessie. Na época, o público ficou bastante dividido entre não gostar e gostar. Eu, sinceramente, logo que aconteceu, eu não gostei muito. Porém, eu acabei acostumando com o tempo. E hoje em dia, eu prefiro bem mais a dia atualmente. Normalmente, os personagens são bem aceitos quanto ao novo visual. Mas acaba que um ou outro pode ter algum tipo de hate gerado pelo público. Trio de Brawlers A categoria de Brawlers são separados em trios. Como um segmento daquele tipo de Brawler. É algo que a Supercell faz para ficar mais organizado. Por exemplo, o trio dos mortos vivos, que tem, obviamente, os mortos vivos. Ou o trio de Retrópole, que tem o Bull, a Bibi e o Crow. E nesses trios, alguns deles faltam um ou até dois personagens. Então, a rapaziada já fica ligado nisso para quem sabe, em próximas atualizações, a Supercell lançar um personagem para completar esse trio. Supercell Make. A Supercell Make é um sistema onde artistas podem fazer sua própria skin para o personagem pré-selecionado. E dessa forma, o jogo tem skins feitas pela comunidade também. Ocorre em várias votações e, no fim, o mais votado consegue a skin para entrar dentro do jogo. É um sistema bem da hora que a Supercell criou. E se um dia, se eu aprender a desenhar, talvez eu participe. Tickets. Os tickets são um item bem antigo no jogo. Eles eram utilizados para você conseguir jogar modos de final de semana. Como o Robô Chefão. Nessa época, quanto mais tickets você utilizava, mais fichas você ganharia no final dela. O máximo de tickets que você conseguia colocar era 20 por partido. E você conseguia esses tickets comprando na loja ou ganhando nas caixas. Star Park. Star Park é onde supostamente passa todos os acontecimentos do Brawl Stars. Desde as partidas até a sua lore. Ela foi introduzida em um vídeo de Brawl Talk com mais de 8 minutos. Onde se passa um vídeo bem antigo introduzindo esse sapato. Eu fiz um vídeo que durou 8 meses estudando e produzindo ele. Onde eu desvendo toda a lore do jogo. E como ele funciona de verdade. Se tu quiser entender todo esse universo, não tem vídeo melhor, mano. Tá nos cards. Fala da Jack sem censura. As falas da Jack, supostamente, ela fala alguns palavrões. Porque quando a gente escuta, tem um som da britadeira dela que atrapalha. Porém, algumas linhas de voz dela foram vazadas. Onde ela fala assim a britadeira. Eu vou colocar um c... Eu vou colocar um cookie no seu rosto. O que foi isso? O que foi isso? Pois é. Na realidade, são algumas palavras que parecem palavrões. E que quando são colocadas com a britadeira, aí sim ficam parecidas mesmo. Mas na real, só são palavras normais. O sede de poder era um antigo modo, o qual fazia você ganhar pontos estelares. Nele, havia um sistema de três partidas por dia. E com ele, você ganhava troféus pra um ranking desse modo em específico. Onde quanto mais troféus você conseguisse, mais pontos estelares você ganhava. Depois das atualizações, esse modo foi substituído pelo Power League. Oito-bit minigame. Havia um minigame do oito-bit que você conseguia acessar entrando na tela de seleção dele e o tocando. Após um tempo, o contador iria aparecer e quando acabasse, você seria redirecionado pra um jogo de navegador do oito-bit. Esse jogo é um jogo bem simples, mas que aprofunda mais ainda a história do Brawl Stars no geral. Até hoje em dia, ainda é possível jogar. Basta pesquisar. Mapas hackeados. Com o criador de mapas do Brawl Stars, muitas coisas boas surgiram. E outras coisas ruins também. Uma delas é que alguns mapas desses eram totalmente bugados e bem provavelmente hackeados. Como paredes indestrutíveis ou simplesmente um mapa totalmente quebrado. Esses mapas faziam o jogo crachar e normalmente a Supercell banha essas pessoas que criam esses mapas. E até hoje em dia, eu não faço a mínima ideia de como esses caras fazem isso. Gemas negativas. Na loja, alguns bugs já aconteceram no jogo. Que fizeram com que os players ficassem devendo gemas pra Supercell. Sendo assim, elas ficavam com gemas negativas e conforme fosse ganhando mais, o valor iria diminuindo até chegar em zero. E fosse voltar a ganhar de fato. Atualmente, esse tipo de coisa é bem difícil de acontecer. Porém, ainda assim, pode acontecer. Eu já falei no meu canal sobre um cara que ficou com mais de 11 mil gemas negativas. Sinceramente, eu não sei se o problema dele foi resolvido. Brawl Stars Chinês. Normalmente, alguns jogos são modificados pra serem lançados lá na China. Pra ficarem congruentes com a cultura de lá. E claro, que com Brawlzinho não seria diferente. Existem várias alterações. Desde o gás, que na realidade é roxo. E que caso você já chegue em uma quantidade suficiente pra ganhar troféus. Você pode quitar da partida com um novo botão, mano. Além de que lá, você não consegue apoiar nenhum criador. E no lugar disso, tem uma mensagem que diz. Aproveitar com responsabilidade. Além de que a skin da Shell Estelar, você já consegue ao criar a conta. Velho, não é tão fácil assim, mano. Essa skin foi em comemoração ao primeiro ano de lançamento do jogo globalmente. E ela só ficou disponível por um curto período. E nunca mais voltou. E os caras lá conseguem de boa a qualquer momento. Meio injusto, né? Além de várias outras alterações, mano. Vários. Server instável. Uma coisa que uma hora ou outra vai acontecer com você, vai ser a instabilidade do servidor do Brawler. Que conforme o tempo passa, ainda se permanece não sendo lá essas coisas. Em grande parte do tempo, ele funciona bem. Porém, às vezes, ocorrem várias instabilidades. Que atrapalham. E existem dias que realmente as coisas ficam piores ainda. Atualmente, não acontece tanto quanto antes. Mas ainda assim, acontece. Edgar Apocalypse. O Edgar Apocalypse foi um acontecimento que ocorreu quando Edgar chegou ao jogo. Como se trata de um Brawler dado de graça, todo mundo entrou nesse dia pra pegar ele. Mas o servidor não aguentou. E no fim, ninguém conseguiu entrar. O Brawler ficou parado em manutenção por mais de 10 horas, mano. E as partidas só tinham Edgar. Caso tu queira saber mais esse dia, eu fiz um vídeo bem da hora e contando ele detalhadamente. Tá bem da hora, mano. Tá nos cards. Ou aqui. E a gente chegou ao fim da camada externa. Foram bastante coisas, bem tranquilas. E que praticamente todo mundo conhece. Mas relaxa, que elas só estão começando. Agora, segura o máximo de ar que tu consegue. Porque a gente vai descer um pouco mais. Camada 2. Águas rasas. O Mr. P usa uma fantasia. Mas que em padrão do Mr. P, nas costas dele, existe um zip. Podendo indicar, sim, que o que nós estamos olhando não seja de fato um pinguim. Mas sim, alguém fantasiado de pinguim. Que é o que, sinceramente, faz mais sentido. Pois, obviamente, um pinguim não tem um zip nas costas, né? Mas isso faz mais sentido ainda quando nós olhamos para o vídeo do Star Park. Onde, em alguns momentos, nós nos deparando com justamente alguém utilizando uma fantasia de pinguim. Sendo esse, provavelmente, o Mr. P. Então, essas pistas indicam cada vez mais que o Mr. P não é um pinguim de fato. Troféus negativos. A partir de um bug que era possível fazer por meio do antigo Combat Plus, você poderia fazer com que o seu personagem ficasse com troféus negativos. Mas isso, apenas caso você tivesse zero troféus com ele. Esse bug durou por muito pouco tempo durante a presença do Combat Plus. Mas, após um tempo, esse bug nunca mais funcionou. E não se sabe se aqueles Brawlers que ficaram com troféus negativos foram corrigidos. Bug de personagens pretos. Ocorreu um certo bug que fazia com que os personagens ficassem totalmente pretos. Seja no menu ou na partida em si. Por incrível que pareça, ele já aconteceu diversas vezes, mano. Onde, talvez, você até tenha participado de um momento onde isso aconteceu. Normalmente, acontece por um bug na programação no jogo. Mas que sempre, horas depois, o Supercell corria para tentar corrigir. A voz do Spike. A voz do Spike é um dos grandes mistérios desde o surgimento do Brawl Stars. Já que ele faz parte da primeira leva de Brawl Stars que veio junto ao jogo. E ele é um dos poucos personagens que realmente não tem voz. E que também, provavelmente, a Supercell não vai querer adicionar nunca. Não foi como Bo, que chegou sem voz. Porém, após um tempo, foi adicionado uma voz a ele. Acredito que isso seja para deixar o personagem mais misterioso. Porém, já aconteceu em um vídeo oficial do Brawl Stars. Uma voz a qual era aprovável do Spike. Então, talvez, essa seja a voz dele. Mas, Supercell preferiu não adicionar. O chapéu do Mortis. Por incrível que pareça, o chapéu do Mortis já causou muita intriga entre os players e a Supercell. Isso porque o Mortis inicialmente chegou com o chapéu. Porém, depois de um tempo, com o seu remodelamento, a Supercell decidiu retirar o seu chapéu. Porém, os players realmente não gostaram dessa atualização. E depois de várias críticas, a Supercell adicionou a opção para você poder escolher entre o Mortis com o chapéu e o Mortis sem chapéu. E isso existe até hoje em dia. Cara, é bem da hora saber como essas coisas se desenrolaram. E por que aconteceram? Uma coisa que aconteceu há mó tempão, influencia no jogo hoje em dia. Que é você escolher o Mortis com ou sem chapéu. E cara, se tu estiver gostando desse vídeo, cara, não esquece de deixar o like aí, meu mano. E verificar se tu tá inscrito, né mano, no canal, pô. Porque, cara, dependendo do apoio de vocês, quem sabe eu trago mais Brawlzinho pra vocês, hein mano. Eu tô com saudade. Service Privados. Service Privados é basicamente o Brawl Stars modificado com o servidor da própria pessoa que criou esse mod. Desculpa aí bater no mic. Normalmente você tem gemas infinitas, possibilidades de jogar até com robôs e skins que são tanto quanto estranhas. Cara, tem um monte de coisa. Talvez você nunca tenha ouvido falar deles, ou algum youtuber falando sobre isso. Isso é porque a Supercell não gosta muito desses servidores, então é melhor ficar quieto. E ah, é bom falar que esses APKs são desconhecidos, tá ligado? Então, cara, eu te recomendo fortemente a não baixar essas coisas aí no teu celular, tá ligado? Só pra ficar de boa. Update 3D. Antigamente, o Brawl Stars tinha tantos cenários como seus personagens sendo basicamente pré-renderizados. E isso faz o jogo não ficar tão bonito quanto hoje em dia. E isso aconteceu em dezembro de 2018, quando ele foi reformulado totalmente em 3D e renderizados na hora do jogo. Bom, cara, de forma mais simples, o jogo ficou bem mais bonito e mais polido. Porém, o lagzinho brotou também pra festa. Você vai tirar uma coisa e vai botar outra, né, velho? Não tem o que fazer. Eugênio Removido. O Eugênio, quando chegou ao jogo em fevereiro de 2019, ele veio com um bug que fazia o jogo crachá. E isso podia acontecer com quem estava jogando com ele e também com qualquer pessoa que tivesse na partida. Mesmo sem estar de Eugênio, mano. Então imagina, cara. O Eugênio e o Tu, beleza. Todo mundo quitou da partida. E pra resolver isso, mano, o Eugênio foi removido do jogo. E depois de um tempo, após eles corrigirem esse bug, ele foi colocado de volta. Essa foi a primeira e única vez que um Brawler foi removido do jogo após o seu lançamento. Tu viveu essa época, mano? Comenta aí, velho. Modo Retrato. O Brawl Stars lá no seu beta, quando ele era fechado somente pra alguns países e não havia sido lançado globalmente, ele era no modo Retrato. Ou seja, você jogava com o celular em pé. Eu nunca consegui jogar nessa época, mas eu acredito que seja um tanto quanto estranho, considerando que eu tô acostumado com o modo Horizontal. Porém, houve relatos de que após a mudança pra Horizontal, muitos players reclamaram, já que eles estavam acostumados na versão Retrato. Porém, passou-se pouco tempo até todos os players realmente preferirem a versão Horizontal, que é a que permanece até hoje em dia. Race to Jam Mountain. Esse é um desafio que a Supercell propõe a todo mundo que joga ou joga, mas principalmente para seus criadores. Onde existe um site onde você gira uma roleta e, dependendo do que cair, você precisa fazer esse desafio. E caso você consiga, você sobe na montanha. E aí, caso você consiga chegar no final, você ganha um presente da Supercell. Você que eu falo é caso você seja criador, tá? Na época que eu participei, o prêmio era um spike bem fofinho. É bem divertido, normalmente todo ano eles fazem. Cerveis australianos. Existia um grande problema dos servers australianos que toda a comunidade de lá reclamava. E não, não era o lag. Era o quão o jogo era desbalanceado lá. Basicamente, não existia balanceamento. E você jogando com um brawler de 500 troféus, poderia cair facilmente contra um player com 1000 troféus. E isso quebra totalmente aquela vontade de continuar jogando o jogo. Tanto que no início de 2021, a Supercell retirou os servidores desse local. E quem joga lá, se conecta de algum servidor de algum país vizinho. E isso, obviamente, causou um certo lag. E algumas pessoas da comunidade voltaram a reclamar. Star Tokens. Os Star Tokens, ou Tokens Estrelas, era basicamente o token que você conseguia caso você vencesse um modo de jogo a qual você não tinha jogado no dia. E como recompensa, você ganhava ele. E caso você acumulasse 10 desses, você conseguiria abrir uma caixa dele. Um sistema que funcionava muito bem. Porém, foi removido com a chegada do Brawl Pass em 2020. Execution Time. Execution Time é um dos mapas mais famosos do criador de mapas. Ele acontecia no combate solo. E tinha uma mecânica bem da hora. Onde um dos players lacia longe e com um sistema de jumps, ele ia até o centro do mapa pra ser atacado pelos outros ao redor. Esse é um dos mapas mais marcantes da época, onde os mapas da comunidade davam troféus. Mas claro, era um mapa bem difícil. E no geral, era complicado você não dar um regenero. 13 minutos e 14 segundos. Esse é o máximo de tempo que você consegue fazer no caos cibernético. Isso aconteceu porque assim que você chega nesse tempo, o jogo automaticamente acaba e você vence ele. Esse número ficou característico justamente porque não se sabia se existia um fim nesse modo de jogo. Porém, ao chegar nesse tempo, foi descoberto que sim, tem um fim. Egg Pen. Egg Pen, ou Pen Ovo, foi um meme que surgiu do nada na comunidade de Brawl Stars. Bom, essa imagem. Esse meme se expandiu tanto que começaram a aparecer outros Brawlers Ovo, assim como a Pan. E isso foi tão grande que até o Brawl Stars postou no Twitter uma imagem da Ems em ovo, mano. E a cada novo Supercell make, várias pessoas ainda tiram um sarro com esse meme. Colocando algum Brawler com essa skin de ó. E cara, como eu ficaria feliz se um desses ganhasse. Só de zoeira, mano. Imagina se a gente tivesse um skin assim no jogo. Brawl Enigma. Houve um dos momentos mais da hora que a Supercell já fez pra manter o mistério do jogo. Em 2019, ela modou uma caixa pra os youtubers. E dentro dessa caixa, havia pistas sobre a próxima atualização. E um QR Code que levava a um curto vídeo do Colt em um carrinho de mina caindo em uma lanchonete chamada Bolso. Isso tudo era pra criar um hype para a próxima atualização. Apenas com pequenas pistas. E mano, sério. Eu sinceramente sinto saudade desses cuidados que a Supercell tinha com o seu jogo. A última coisa que eu lembro de algo que foi mais ou menos nesse estilo. Foi com a WKBRL e a sua reformulação. Depois daquilo, nunca mais teve algo como antes. Minigunder. O Minigunder é um personagem muito antigo do Brawl Stars que chegou ao jogo e ficou por bem pouco tempo com esse visual. E você olhando assim, com certeza você já imagina que ele se tornou o Boo. Porém não. Na realidade, se você ver o seu estilo de ataque, ele se assemelha muito com outro Brawl Stars. E é... A Pan. Isso mesmo. A Pan inicialmente chegou com o Minigunder. Porém, por algum motivo, ele acabou sendo reformulado e se tornou a Pan a qual nós conhecemos a gente. Está a Park.biz. Esse é um site que tem várias imagens que amplia mais ainda a lore do Brawl Stars. Alguma delas com itens que até revelaram futuras coisas que viriam para o jogo. Atualmente, ela recebe um aviso ou outra mais imagens que complementam ainda mais a história do jogo. 140 megacaixas por 10,90. Esse foi um dos dias onde provavelmente o estagiário acabou esquecendo de colocar mais um zero. Na loja, havia uma promoção de 140 megacaixas por 10,90. E isso, cara, isso impactou bastante o jogo, mesmo tendo durado apenas poucas horas. Já que nesse período, o novo sistema de level 11 havia sido implementado no jogo. Então, muitos players saíram na frente, conseguindo passar os Brawlers e colocando Gears nele. Um dia que, sem dúvida, odiado por alguns, porém amado por outros. Eu lembro claramente desse dia. E aqui, a gente chega ao fim das águas rasas. Então, se prepara e se segura. Porque agora, a gente vai descer mais um pouco. Descrição Antiga dos Brawlers Antigamente, a descrição antiga dos Brawlers havia coisas que complementavam a lore do Brawler. Como, de onde aquele Brawler surgiu. Diferente de hoje em dia, onde apenas se fala sobre os seus ataques. Eu, sinceramente, preferia bem mais a descrição de antigamente. Brawler Hoverboard Hoverboard era um nome que o pessoal deu a um Brawler que estava dentro das pastas. O Brawl Stars lá em 2018. Ele era todo bugado, mano. E tinha a forma de uma tara. Mas, eu acredito que era apenas provisoramente para os devs testarem as mecânicas do Brawler. E ele tinha um tiro bem estranho. Porém, o que mais chamava atenção é a sua capacidade de andar sobre as águas do choque. Será que isso gera um teste para a futura Eevee que viria para o jogo? Cara, eu não duvido nada. E o que mais me impressiona é o fato disso já ser testado há mais de 3 anos antes da Eevee chegar ao jogo. Hades Há muito antigamente, você poderia ver um anúncio para ganhar uma caixa. Assim como muitos outros jogos fazem isso. Além de abrir a caixa, você também poderia duplicar os itens dentro dela, caso você visse o anúncio. Porém, a Supercell acabou retirando isso do jogo. O que é que tu acha, mano? Será que era melhor com ou sem mesmo? Terceiro poder de estrela. Muito já se falou sobre o possível poder de estrela terciário para os Brawlers. Porém, isso nunca aconteceu de fato. Sendo somente rewards que diz poderes de estrelas já conhecidos. Ou totalmente trocados. Mas nunca um terceiro poder de estrela. Chaves As chaves eram um item muito antigo no Brawl Stars. Você conseguia ele jogando bem em uma partida. Ganhando uma partida, havia várias formas de conseguir elas. E elas serviam justamente para você conseguir abrir as caixas. E além de as chaves, haviam as chaves de estrelas. Ou a Star Key. Que elas serviam para abrir, adivinha só? As caixas grandes. Então basicamente elas funcionavam como os Tokens. Ou seja, posteriormente as chaves foram substituídas pelos Tokens. Chips Esses chips ou fichas é um item muito antigo no Brawl. Só para você ter ideia, isso é de quando o jogo era na vertical, mano. Com ele você poderia comprar Brawlers. Pois é, existiam Brawlers de 3 fichas. Brawlers de 10 fichas. E aí você liberava qual Brawler você queria. Claro que você tivesse a quantidade mínima de fichas. Eu procurei, mas eu não encontrei a forma que você conseguia elas. Para para pensar, mano. Era até que interessante você ter a possibilidade de desbloquear o Brawler que você queria. Se quisesse um, era só ir lá e desbloquear exatamente ele. Sem depender de sorte. Project Laser. Esse era o codinome do início de desenvolvimento do Brawl Stars. Essa é uma das primeiras versões do Brawl. Onde o game teria um foco mais nesse ambiente espacial. Com os personagens sendo mais desse nicho. A gameplay é até que bem semelhante ao que a gente tem hoje em dia. E uma curiosidade a mais é que um desses personagens dessa época acabou voltando ao jogo. Que seria o Coronel Ruffs. Eu fiz um vídeo bem detalhado há muito tempo sobre a história do Brawler. Então se tu quiser dar uma olhada, tá nos cards. Elixir. Outro item super antigo é o Elixir. Ele servia para você upar determinada parte do seu Brawler. Ou ataque, ou vida, ou super. Você escolhia. Então conforme isso, você poderia gerar uma estratégia levando em consideração qual parte melhorar no Brawler. Algo bem diferente de hoje em dia, né mano? Onde você literalmente upa todos os segmentos do Brawler. O antigo RoboRumble. Diferente de hoje em dia, onde os robôs vêm de todos os lados para atacar. Antigamente o mapa era na vertical. E os robôs viam da parte de cima. Ou seja, era bem mais fácil de dominá-los. Já que eles viam só de uma parte. Existiam várias estratégias, sendo uma delas a mais conhecida. Onde você corria com o morto desses robôs. Fazendo com que eles nunca chegassem ao cofre. Era algo até que bem da hora. Coin Booster. Ele funcionava exatamente como o duplicador de fichas funciona. Ele duplica a quantidade de moedas que você pode ganhar. Bem simples, mas que foi retirado posteriormente. Spood. Spood foi um nome que apareceu pela primeira vez em uma imagem da Bibi. No tema de Cyberpunk. Na época o jogo havia sido lançado. E a Supercell fez essa brincadeirinha, mano. Esse easter egg. Porém, bem no canto havia o nome Spood. E o pessoal já interligou com a ideia de que seria um novo Brawler. Porém, posteriormente a Supercell enviou alguns itens para alguns youtubers. E dentro deles tinha um adesivo com esse mesmo nome. E no final das contas, esse Spood significa Sindicato de Funcionários Estressados do Star Park. Isso em inglês. Então no final das contas, era só uma zoeira. Bem, pelo menos eu acho. Debug Menu. Esse menu que é apenas acessível pelo aplicativo de desenvolvedor. Nele você podia fazer alterações reais no jogo. Reiniciar a partida. Dando a si próprio. Desligar a inteligência artificial dos bots. E várias outras coisas que ajudam os desenvolvedores a testar o jogo. E aos youtubers a conseguirem testar o jogo com mais facilidade. E fazer os seus vídeos. Brawlers Codinome. Os Codinome dos Brawlers são os primeiros nomes dos Brawlers que a Supercell dá a eles. Depois, eles são modificados com o tempo. Praticamente todos os Brawlers começam com um nome que literalmente explicam o que o Brawler faz. Como a Shelly que tinha o nome de Shotgun Girl. Outro já não mostra que na realidade o Brawler seria de outro gênero. Como o Brock que inicialmente era chamado de Rocket Girl. Interessante né? E aqui a gente finaliza a nossa terceira camada. E agora que vai começar a pesar sobre nossas cabeças a água. Porque é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Camada 4 Águas Profundas DefaultFuse.png Esse é um arquivo encontrado dentro da pasta do Brawl Stars. Mas que nunca foi usado. Ele tem exatamente isso. Esse desenho com esse ícone atrás. Acredita-se que esse era um pin que seria substituído pelo ponto de poder. Ou simplesmente um novo botão de ataque. Mas a real é que esse ícone nunca foi utilizado em nenhuma coisa. E até hoje em dia não se sabe porque de fato ele foi feito. Female Pain Esse é outro arquivo encontrado dentro do jogo. Porém um arquivo de áudio. Como diz o nome? Doura Feminina. Bom cara, escuta aí. Cara, eu nunca ouvi essa voz no jogo. Algumas pessoas falam que se parece muito a voz da Nita. Mas eu sinceramente não acho nada parecido. Talvez tenha sido o Brawler feito pelo Supercell. Porém ela acabou desistindo de continuar ele. Cara, eu acho difícil. Porque eu acho que a dublagem do Brawler é uma das últimas coisas que acontece com ele. E novamente, outro item que a gente nunca sabe de onde é de fato. Modo História Novamente dentro dos arquivos do jogo. Havia várias linhas de textos indicando um modo campanha. Com um tutorial da campanha. A base da campanha. Além de outros itens. Isso fez o pessoal imaginar que um modo campanha. Ou seja, um modo história do Brawl Stars estaria sendo desenvolvido. Porém, dentro dos itens alguns citam um tal de Alien. E isso fez o pessoal interligar ao Project Laser. O primeiro codinome do Brawl. Então, talvez esses itens aí estão desde a primeira versão. Quando era o Project Laser. Porém, ainda não tinham sido retirados. Não foi dessa vez que a gente vai ter um modo história. Hashtag Stop The Spin. Essa foi uma campanha que várias pessoas. Vários youtubers fizeram lá em 2018. Que tinha como foco acabar com os teaminhos no combate. Isso é desse nome, né? Pare com o giro. Ou seja, pra parar de irar. Que é a forma que a gente consegue fazer teaminho no combate. E cara, junto com essa hashtag. Outras pessoas criaram um Spin To Win. Que justamente o contrário. Onde você tinha como foco. Influenciar as pessoas a fazer teaminho pra ganhar. E eu nem preciso falar. Qual foi dessas duas que ganhou, né? Big Brother Brasil. Cara, aconteceu algo muito inusitado em 2019. A Suessão patrocinou o Brawl Stars. Em um dos maiores reality shows brasileiros. O BBB. Então, esse tema foi usado para a prova do anjo. Cara, o cenário até que tava bonitinho, vai. E os participantes estavam fantasiados. De diversos tipos de Brawl Stars. Cara, sério, mano. Ficou meio engraçado, mano. Mas essas fantasias até que ficaram da hora, vai. Mano, olha o moço, mano. Bom, cara. De qualquer forma, isso ajudou a rapaziada a conhecer mais ainda o Brawl Stars. Que tava crescendo bastante na época. E aqui, guys. A gente chega ao fim do nosso iceberg. Cara, eu nem preciso citar que esse vídeo me deu um trabalho. Horroroso pra fazer, mano. Então, cara. O mínimo que tu pode fazer. É pagar o pedágio. Deixando o like aí, tá ligado? E ver se tu tá inscrito, né, mano. Além de mandar pra aquele teu amigo. Ou pra tua amiga. Que também joga. Pra conhecer essas curiosidades do joguinho. E eu também queria que tu comentasse, mano. Qual dessas curiosidades que tu achou mais da hora. E agora, como recomendação de vídeo. Eu quero te recomendar o vídeo desvendando o maior mistério do Brawl Stars. Ele vai complementar esse vídeo daqui. Além de ser o vídeo que eu fiz mais bem feito da minha vida. Então, cara. Se eu fosse tu, eu não perdia tempo. Então, é isso. Eu te vejo lá. Tchau.